Música Se a luz falasse e ela estressasse, contando se a paz Porque o sol de vento sem sequer, não dá mesmo de ver o ano Música Se a luz falasse e ela estressasse, contando se a paz Porque o sol de vento sem sequer, não dá mesmo de ver o ano Música 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 que em hebraico se chama Gogotá A cruz era lugar de amaldiçoado aquele que subiu na cruz era considerado miserável e amaldiçoado A cruz, até mesmo esse simples termo não era pronunciado pelos judeus porque para eles era desonroso pronunciar esta palavra A cruz era o mais terrível castigo para um condenado A cruz era destinada aos ladrões aos assassinos, exculpadores, rebeldes a todos os transgressores, amém A cruz matava o exame de seus crueldados Na medida que as horas se passavam os corpos pendurados iam perdendo as forças até a morte A cruz foi o cálice amargo que o senhor veio experimentar e expiar os nossos pecados por meio do seu sorriso A cruz era lugar de suplício era uma dura punição corporal era a pior maneira de se sentenciar uma pessoa mas meus amados irmãos a cruz não era de Cristo A cruz era minha A cruz era sua A cruz era de Barrabás A cruz era de Herodes A cruz era de Pirates A cruz era dos filisteus A cruz era dos soldados romanos A cruz era dos judeus A cruz era dos discípulos A cruz era de Caifás A cruz era dos gentios A cruz era de Judas O traidor A cruz era dos ladrões A cruz era dos ladrões que estavam ao seu lado A cruz era de toda humanidade A cruz era desta igreja A cruz era minha Era sua Era nossa A cruz era da cruz Desobedeceu ao seu Criador Sando ouvindo a serpente E deixando o pecado entrar em seu coração E o pecado É a única coisa de amor É o homem de Deus Deus Sua inciência Já sabendo que o homem iria pecar Tober um torneiro morto Antes mesmo da fundação do mundo E se o evangelista João estivesse aqui Ele diria E o verbo se fez carne E a mitão entre nós E fomos a sua glória Como a sua glória Feito o pecado O Senhor vai se manifestar dos pecados da morte Agora todos aqueles que o recebem Ele dá o direito de ser chamados Filhos de Deus Ele passou pelo caminho Chamado doloroso Por nossa culpa Fizeram coisa terrível com ele Por causa de nós Ele foi chicoteado Esbofeteado Arrastado Cuspindo Chutado Suas vestes foram rasgadas Deram liminar de lugar de água E transpassaram seu corpo Com alguma lança Que era o meu Cristo Copavam do meu Cristo Aleluia Amado Deus Falavam palavras de maldição Para o meu Rei Gritaram com muita fúria Com Jesus E não acreditaram Que Ele era Deus Quantos de nós hoje Também não damos crédito Ao que Jesus fez na cruz? Aleluia Os soldados romanos Com a praia do meu Jesus E morrendo a cruz Com prédios e martelos nas mãos Eles batiam Do meu amado mestre Os seus cruz Os seus cruz Não suportaram Aquela terrível dor E os pés foram parar Na bala de sua mão Os seus pés Também não suportaram Aquela terrível dor O seu sangue O seu sangue te honrava Como uma ovelha no matadouro Mas Ele não abriu a boca Toda a gente não abriu a boca Ele sabia Que deveria passar por tudo aquilo Por mim e por você E a cruz Foi levantada Tremendo a dor Do nosso amado Jesus Quando levantaram a cruz O seu corpo mendurado Não deixava o sangue Circular direito em suas meias E durante aquelas três horas E a agonia Ele teve febre E por ele ter febre Jesus pediu água Pois estava com sede Mas não deram água a Jesus Lhe deram vinagre E vinagre Contém elemente O anestésico Mas a Bíblia disse Jesus provando Ele não bebeu vinagre Ele não engoliu vinagre Jesus queria passar Por todo o sofrimento Por sua igreja Se ele tivesse ingerido Aquele vinagre Cruz não seria a cruz Seria uma mesa de cirurgia Porque cruz para ser cruz Tem que ter sofrimento Cruz para ser cruz Tem que ter gol Cruz para ser cruz Tem que ter angústia Cruz para ser cruz Tem que ter sangue Cruz para ser cruz Tem que ter alfinação Cruz para ser cruz Tem que ter sangue Tem que ter anuncia Cruz para ser cruz Tem que ter ser cruz Tem que ter renúncia Cruz para ser cruz Tem que ter rai Cruz para ser cruz Tem que ter lágrima e amor Por isso, fere de irmão A Bíblia diz que quem quiser seguir a Jesus Neste a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia Espira Jesus irá com você, lado a lado, ombro a ombro Ele sabe tudo o que você passa Ele sabe tudo o que você passa Ele passou tudo por mais E agora, quem nos condenará se Cristo já nos libertou Por isso, devemos conceder ao Senhor e confia nele Ele morreu, mas já se evitou E ao terceiro dia, Ele venceu a morte Venceu a morte Muda Muda Mússio Mão-Americano de Hitler Stalin Mússal Mas ela se encontrou com um homem maior que todos os homens Jesus de Nazaré Agora eu aposto que o Paulo diz Que tragada foi a morte na vitória Onde está o morto, teu anilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Foi na cruz que Jesus decretou a nossa vitória Os nossos pecados foram perdoados E de onde tiramos força e unção Onde tomamos o banho no sangue de Cristo E onde Ele nos fez mais que vencedores Na cruz está a saída Na cruz está a resposta Por isso, quando olhamos para o Cristo que venceu na cruz Recebemos paz, consolo, proteção, coragem, regeneração, segurança, socorro, alívio, alento, vigor, renovo, força, fé e alegria Jesus é o amor de Deus encarnado E a prova viva que na cruz Deus assinou a nossa vitória E se isso não for amor As anorias não vão mais E se isso não for amor O verbo amar não pode ser conjugado Na sua expressão lírica e verbal Jesus na cruz Assinou publicamente a absorção dos nossos pecados E agora quem nos condenará Se Cristo nos derrubou Seja conforme a tua luta Ele te entende e vence por você Venha diante de ti Como varão de fogo Quebrando os laços Cortando as lanças E quebrando os carros Agora, para você também ter essa proteção de Cristo É só chegar aos 10 da cruz Em toda a história da humanidade Não encontramos um amor tão grande e imenso Como o amor de Jesus Um amor incondicional Um amor que foi capaz de fechar os olhos Para todo o sofrimento e desprezo Já dá ele pelos homens Um amor que não mete as consequências Que entregou a própria vida por amor a mim Por amor a você Um amor tão grandioso Que foi capaz de deixar o respeito da sua glória Para sofrer em nosso lugar Muitas vezes ouvimos histórias de feitos humanos E ficamos insitilizados com essas belas histórias Porém, quando ouvimos a história de Jesus Não sentimos nada Estamos com o coração fechado E não damos ao protagonista desta história A devida atenção Aba pai Aba pai Todas as coisas que são possíveis Afasta de mim este cálice Esta foi a oração de Jesus E nos é de sempre Naquele momento A sua alma estava profundamente Pois eles sabiam O que iria passar Mas ele não desistiu Ele não desistiu de mim E não desistiu de vocês Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de mim Este é Jesus O meu rei Aleluia 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 Ele não desistiu de mim O que eu vou subir aos céus Deixarei-se Deixarei-se Como a maldéu Não quero saber O que eu vou subir Um dia eu voarei De asas não precisarei O retiodismo voador Apenas eu Atenderei Ao fim de tu Senhor A força que Atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Responderei Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno A casa do meu rei A força que Atrai a mim Atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E a paz E a paz A paz E a paz E o meu rei Vai ser o A beleza do Senhor Nos céus já pronta está Pois as luzes vão tocar A melodia, a luz e a luz A luz e a luz A luz e o que eu vi Pois é a fim Já nesse céu Nos céus já pronta em Deus A luz e a luz 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 A igreja vem subindo E uma pressa no inferno Será se abrindo E o corão joga por milha anjos E as igrejas se abrindo E o corão joga por milha anjos E as igrejas se abrindo E o corão joga por milha anjos E as igrejas se abrindo E as igrejas se abrindo E o corão joga por milha anjos Aliás,cles e a luz E as igrejas se abrindo A dançando o gozo do Senhor entrar Irei entrar, irei entrar Eu tenho minhas águas até o céu chegar Irei entrar, irei entrar Eu tenho minhas águas até o céu chegar Eu tenho minhas águas até o céu chegar Eu tenho minhas águas para o céu chegar Eu tenho minhas águas teórica Graças a Deus Graças a Deus Meus irmãos Chegamos o momento Vamos ouvir a palavra do Senhor Estamos 21 horas Vamos ouvir uma hora Mas temos que